15 de fevereiro, evangelizar nossa missão, cantinho do santo do dia. Santo Jovita e Faustino Estes dois irmãos nasceram na Lombardia, receberam o batismo quando eram ainda pequenos e tornaram-se defensores dos valores cristãos. Faustino foi ordenado presbítero e Jovita tornou-se diácono da igreja. A ordenação confere aos irmãos ainda mais amor ao nome de Cristo e responsabilidade pelos outros irmãos da comunidade cristã. A bondade de Faustino e Jovita começa a atrair muitas pessoas para ouvir as maravilhas do amor de Jesus. Muitos pagãos, atraídos pelos ensinamentos destes dois jovens, destroem seus ídolos religiosos e pedem o batismo cristão. Entretanto, a perseguição do Império Romano chega até os irmãos Faustino e Jovita. São acusados de incitar o povo contra o Império e de não adorar o Imperador e seus deuses. Por causa deles, os templos imperiais esvaziam-se e os deuses são abandonados. Os relatos sobre estes santos nos dizem que foram convidados a adorar o Deus Sol num templo romano. Conduzidos ao local da adoração com promessas de riquezas e cargos públicos, os dois irmãos puseram-se a rezar ao Deus único e verdadeiro. A estátua do Deus Sol, cujo brilho dourada ofuscava os olhos daqueles que a contemplavam, tornou-se escura e fria com a oração de Faustino e Jovita. Os chefes religiosos, ao tocar o ídolo, perceberam que o ouro tinham convertido em cinzas. Revoltados com os irmãos, os levaram para uma jaula com quatro leões. As feras, porém, pareciam cordeiros mansos diante dos jovens cristãos. Diante destes fatos miraculosos e com medo de que a fama de santidade dos irmãos se espalhasse, o governador romano da Lombardia matou cortá-lhes a cabeça. Era o ano de 122. Reflexão Ouvir o relato da vida dos santos Faustino e Jovita leva-nos a pensar sobre nossa própria vida. Estes santos foram homens de adoração, oração e de ação missionária. O ideal de vida era o amor a Jesus Cristo e, por isso, eles não tiveram medo de entregar seu sangue para o fortalecimento da igreja. Esta mesma fidelidade, Deus pede de cada um de nós. Sejamos realmente missionários de Cristo, levando a mensagem do Evangelho àqueles que estão mais afastados de Deus e da igreja. Oração Querido Deus, Pai de misericórdia, dá-nos sobre a inspiração dos santos Faustino e Jovita, proclamar a fé em Jesus Cristo e colaborar na grande tarefa de transformação da humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Jovita e Faustino, rogai por nós, evangelizar nossa missão.